Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu quero estar mostrando esta floração desta orquídea. Conforme eu já falei em alguns vídeos, que eu comprei umas orquídeas uma vez, sem identificação. Vineram umas, vineram cortas, outras vineram as mudas, mas me deu o maior trabalho. Chegaram desidratadas, eu não sabia cultivar direito. Isso deve ter uns três anos atrás, essa orquídea aqui. E eu lutei com essa orquídea, botava para um canto, botava para outro e ela nunca floresceu. É porque a plaquinha dela, deixa eu ver, parece que caiu. Ela só tem um nome assim, orquídea híbrida. Acho que a plaquinha dela, não sei cadê. Ah, está ali. Aqui, só diz assim, catileia híbrida. Essa foi comprada no orquidário de Brasília. Um orquidário em Brasília. Tá vendo? Deixa eu rodar ele um pouquinho aqui, ó. Orquidário em Brasília. Então eu comprei dez mudas em um orquidário e dez mudas no outro. Então, me deram o pior trabalho. Eu perdi, acho que eu perdi mais ou menos a metade, mais da metade. Eu não tenho dez das que sobrou, não. Foi dez em um, dez em outro. Agora as que abriu, gente, também valeu a pena, viu? Porque uma abriu. Essa aqui, que é a lodgese. E eu quero, é, ela tem um bichinho comendo a flor dela, ó. Hoje de manhã, quando eu olhei aqui, tem umas formigas. Mas eu não sei se é só as formigas. Olha pra isso, ó. Fez os risquinhos todinho na folha. Olha pra isso, ó. Olha como tá todo feio e não durou. Olha pra aí, ó. Então essa é a cateleia lodgese. Inclusive eu não tenho, só tenho essa aqui. Ela já floresceu duas vezes aqui. E agora, ó como ela tá, ó. As raízes. Olha pra isso. Olha. Então, ela tá plantada. Ela já tá precisando de colocar o adubo orgânico. Mas, eu não vou colocar, porque depois eu vou tá tirando ela desse vaso, que ela já tá toda fora aqui, ó. Deixar ela sair o brotinho novo. Quando ela sair o brotinho novo, eu... Quando ela sair o brotinho novo, eu tiro ela. Pra tá no outro vaso, que ela já tá... Já tem dois bulbos fora do vaso. Então, as raízes dela, como tá maravilhosa. E ela é muito bonita, né? Olha pra isso. Então, abriu também uma, que foi uma cateleia... É, gutata cerulha. Então, as que abriu, gente, valeu a pena. Então, às vezes, tem pessoas que dizem assim... Ah, eu não compro uma orquídea sem identificação. E eu compro. Porque, até hoje, as que eu comprei, nunca veio uma... Pra dizer assim... Ah, essa daqui eu achar feia e dizer... Ah, pra que eu comprei a orquídea sem identificação. Não. Se eu achar bonita... Inclusive, gente, todas as orquídeas são bonitas. E as cateleia, principalmente. Então, como eu tava falando ali do adubo... Essa daqui eu coloquei o adubo nela. Porque ela vai permanecer nesse vaso aqui ainda, ó. Aí não tinha mais o adubo orgânico. Eu coloquei, ó. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês... Sobre adubo orgânico... Que, às vezes, tem pessoas que dizem que queima a raiz da orquídea. Essa daqui eu replantei tem poucos dias. Essa é uma que floresceu, tem pouco tempo também. Aqui o lugar onde ela floresceu. E eu mudei ela de vaso. Então, essa foi comprada no orquidário Maripá. Tem muito, muito tempo. Os quatro anos atrás. Aí eu coloquei ela, mudei aqui. Ela tava com esse bruto. Agora é que ela saiu esse. Então, pessoal. Botei o adubo orgânico aqui. Aqui é porque tem esfagno por baixo, viu? Botei esfagno aqui pra umidade, né? Que ela tava saindo os brutos novos. E eu botei o esfagno aqui pra manter a umidade. Aí botei o adubo aqui por cima. Aí as pessoas dizem assim, ó. O adubo orgânico queima raízes das orquídeas. Ó. Aqui, ó. Eu tirei um pouquinho que tava por cima dele aqui, ó. Eu tirei um pouquinho. Que essas raizinhas tava cobertas. Eu puxei, ó. Aqui elas, onde tá, ó. Ó. Tá vendo? Não tem uma ponta queimada. E ela está em cima do adubo orgânico. Tá vendo, pessoal? Então, o adubo que queima mais é aquele adubo que é só com torta de mamona e farinha de osso. Aí ela queima. Mas esse daqui, como ele tem vários produtos, conforme eu tenho vídeo aí no canal ensinando, tudo natural. Não queima. Não queima. Mas eu sempre procuro botar na beiradinha do vaso. Mas aí, vocês estão vendo, né? O broto da raiz da orquídea saiu, o broto novo, e já puxou pro lado do adubo. A outra aqui, ainda desse lado, ainda não tem. Tem só uma raizinha ali embaixo, ali, ó. E esse broto novo ainda não saiu ainda. Então, ó pra aí. Achei interessante, né? Porque quando eu botei, o digá ficou até perto do broto. Mas aí, procurou o adubo e tá em cima do adubo. Tá vendo? Aqui embaixo é esfagno e aqui foi o adubo que eu botei por cima. Então, uma coisa mais interessante, né? Às vezes a pessoa tem muito medo e tudo. Mas esse adubo que é feito com... Que nem esse que eu faço. Esse adubo orgânico que tem vários produtos. Não queima. Agora, a torta de mamona só e a farinha de osso queima, né? Então, era isso. Uma coisa interessante que eu queria mostrar pra vocês verem, ó. Conforme vocês viram aí, né? Aí, falando dessa outra orquídea. Olha o tamanho da folha, gente. Dessa orquídea, olha pra isso. Dá quatro dedos da minha mão, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Quatro dedos da minha mão, ó. Olha a largura dela. Interessante. Esses brotos velhos foi dos que veio. Essa folha ali foi da que veio. Já veio manchada. Até hoje continua, mas não é fungos. Até hoje continua. Aí, ela saía, broto novo. Eu lutava e essa orquídea não florescia, não andava. Aí, ela tava num lugar ali sombrido, 50%. Aí, depois, eu resolvi tirar ela, botei mais pra cá. Ficou embaixo, no 50%, mas ela ficou embaixo de outra orquídea. E aí, gente, o resultado agora, quando ela botou essa espata pra isso. A largura dessa espata aí. Aí, ó o resultado da floração. Então, eu achei muito linda, gente, essa cor. Eu tô até sem saber distinguir direito. Que cor é essa? Se é um verdinho limão, ou se é um cremezinho, não sei. Eu não tô sabendo nem distinguir. Quem tiver, gente, uma orquídea dessa aí, que tiver identificação. Deixa pra mim nos comentários que eu vou agradecer, viu? Esse Labelo Rosa. Tem perfume também, um perfume bem gostoso. E o interessante que eu achei nela, ó. As pétalas dela. Ela tem um leve rosado, ó. Uns estriatozinhos, um rosado. E um brilho. Ela tem um brilho cintilante nessas flores dela. O aranha onde tá aí, ó. Essas aranhas é uma perturbação. Olha. Então, eu achei muito interessante isso, gente. Uma coisa, né? Ó lá. A outra por fora, como a gente tá vendo o rosado lá. Tá vendo? Olha, o leve rosado. Quando ela começou a abrir os botões, eu digo a essa orquídea. Será que vai ser branca? Porque tá abrindo e não tava você... Quando é vermelho, uma cor escura, você começa a ver logo a pigmentação nos botões, né? Começa a ver alguma diferença, assim. Ficar rosada, alguma coisa. E essa, eu digo, parece que essa orquídea vai ser branca. Mas, olha, gente. Três flor. Bem grande, olha. Ó. Não é pequena, não, viu? Onde tá a minha mão? Ó. Então, gente. Valeu a pena ou não valeu a pena? Com certeza, pra mim, valeu a pena. Porque, embora eu tenha perdido as outras, na época também, eu não comprei cara, não. Não foi cara, não. Viu? Então, se eu fiquei com... Eu não sei se eu tenho umas seis dessas vinte, eu não sei. Só quando abri outras aí que eu não... Não espalhou aí, sem identificação, e a gente fica sem saber. Essa semana eu achei uma plaquinha ali caída, desse mesmo orquidário aí. É de uma. E agora, pra eu saber qual é agora? É difícil, né? Porque quando cai, assim, que você vai ver, a vez tem mais outro sem identificação. E fica sem saber. Então, dessas que eu comprei, pelo menos três, belezura, eu já vi. Uma foi essa, a lodigese, a outra foi uma gotata cerulha, e a outra que já abriu foi essa aqui, gente. E tem uma ali que ela tá vindo com... Eu acho que ela vai sair com a espata ali, que foi dessas compras também. Então, eu achei muito interessante. O broto dela tá bem saudável, ó. Tá vendo? E ela saiu aqui. Outra coisa, gente, interessante que eu achei nela, é que ela sai com... Ela é unifolhar e bifolhar, ó. Ela sai, broto sai com duas folhas, e outro sai só com uma, ó. Esse aqui só tem uma folha, esse aqui só tem uma, esse aqui só tem uma. Aquela ali já tem dois, e essa aqui tem dois, e essa aqui tem dois. Interessante, né? Então, eu achei bem interessante mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem tiver alguma sugestão aí, deixem nos comentários pra mim que eu agradeço. Então, gente, é porque no celular não dá pra ver o brilho que tá nessas pétalas aqui, ó. Vendo o leve rosado? Aquele estriato bem bonito. Linda essa cor. Então, eu tô sem saber. A amarela não é... Quando ela começou a abrir, era um verdinho limão, mas agora já mudou mais. Ela parece aquela bronze, chinês e bronze com toshia ok. Ela parece demais. Só que a outra, o labelo é totalmente diferente. Aquela chinês e bronze. O labelo dela é diferente das outras orquídeas. Então, pra quem gostou aí, gente, espero que vocês gostem. Que vocês curtam o vídeo. Comente, compartilhe. Deixe seu joinha aí, pessoal. Que é muito importante para ajudar o canal, tá certo? E tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo.